A minha pergunta é para o pessoal que está cuidando da vertente de transformação no CONAR. Fala-se muito em transformação, profissional de recursos humanos e transformação. Qual é a oportunidade que a RH tem hoje de transformar? A gente vendo casos como o da Embraer, são pedidos demissões, são pedidos cortes de benefícios, cortes de treinamento. Quer dizer, vamos falar em transformação. Quais são as oportunidades que a RH tem de transformar alguma coisa hoje em dia nas empresas? Olá, Thais, nossa querida Thais. Fez uma pergunta para a gente difícil, mas nós tivemos coragem, né, Tereza? Vamos tentar responder. Ela é uma pergunta que eu acho que deve vibrar no coração de todo mundo, né, principalmente do profissional de RH. Com certeza. Eu acho que, assim, a gente tem situações inesperadas e quando a gente olha pelo lado, né, de um acionista, de uma situação de crise, enfim, né, que encomendas são reduzidas, etc., etc., como é que a gente vai trabalhar com essa situação? Será que pelo lado da empresa também era sustentável manter todo esse quadro de pessoal da mesma forma como se nada estivesse acontecendo? Você faria isso na sua casa? Se você perdesse o teu emprego, o teu ganha-pão, a gente tem que modificar alguma coisa, né? Mas a gente pode modificar de uma forma razoavelmente bacana, né? Então, o que eu vejo por aí? Nesse caso, especialmente da Embraer, tem uma mão de obra altamente especializada. Então, assim, que às vezes vai sair daquilo ali, será que essa mão de obra tem condição de fazer alguma outra coisa em alguma outra empresa? Será que essa mão de obra tem qualificação para atuar como empreendedores em seus próprios negócios, abrindo outras frentes de trabalho? Então, eu acho que o profissional de RH, né, a área de RH, ela tem uma missão gigantesca nesse momento. E de preparar essas pessoas, de ajudar essas pessoas a repensarem as suas vidas, né? E a se prepararem para uma nova etapa de vida. Então, assim, como é que pode ajudar, por exemplo, fazendo parcerias com outras organizações até fora? Pessoas que desejam ser empreendedoras, abrirem seus próprios negócios, com as suas indenizações, por que não ajudar essas pessoas a se prepararem para tocar, por exemplo, seus próprios negócios? Que outros profissionais, especializações técnicas, são requeridas na região que poderia ajudar essas pessoas a se prepararem? Então, eu acho que a parte de educação, ela oferece uma possibilidade bastante grande. E dessas pessoas que eu tenho, será que eu posso fazer algum tipo de escolha que não seja exclusivamente porque essa pessoa ganha muito ou porque essa pessoa já tem muito tempo de empresa ou não, é casada ou não é casada? Será que existem outros critérios que eu possa pensar? Será que eu posso, por exemplo, antecipar uma aposentadoria de alguém e ajudá-lo a seguir em frente de outra forma? Então, eu acho que a área de regra, ela tem que colocar na mesa todas essas questões e discutir com os executivos da empresa porque ela sozinha também não vai estar conseguindo dar um encaminhamento para isso. Eu acho que aí você toca num ponto que essa é a realidade que a gente vive. Eu acho que a questão da Embraer, ela foi assim, a realidade que nós vivemos do ponto de vista da economia, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista do papel de um profissional da área de recursos humanos. O que me chama a atenção é o quanto que nós devemos construir daqui para frente uma educação baseada nos valores. Porque tudo isso que você falou é de alguém que está fundamentalmente conectado com o respeito ao outro, com a capacidade de empreender para o outro e não para si. Então, não é o seu emprego nesse momento que está em jogo, é o dela, mas o que eu posso fazer para poder fazer com que ela continue a vida profissional? Você também está me lembrando uma coisa, Cléo, que eu acho que nesse momento, às vezes costumam deixar muito com a área de RH, a responsabilidade de concretizar tudo isso. E eu acho muito bacana um trabalho que é uma possibilidade do RH envolver todos os executivos da empresa na busca desses novos caminhos. A saída de pessoas de uma empresa, ela não é uma situação do RH, mas é uma situação de toda a empresa, de todos os gestores, com as suas equipes e grupos de trabalho. É, ela é de toda a equipe, mas na verdade eu acho que quem detém o caminho, vamos dizer, quem vai abrir a porta é o RH, porque cada vez mais eu percebo nas organizações que cai um mito, aquele de que o diretor de vendas não quer ouvir, ou que o diretor de logística é muito resistente à mudança, e na verdade o que a gente percebe é que se eles sentem o comprometimento do RH com eles, eles vão. Com certeza, que ele tem o RH ali para apoiá-lo. Para apoiá-lo. Agora, tem o RH sim, concordo com você, chamar a responsabilidade deles também. Com certeza. Isso. Com certeza. Porque isso é uma responsabilidade de todos. Com certeza. E não só do RH. É, isso eu concordo mesmo. Aí eu acho que assim, a ideia é então que a gente possa perceber, nesse futuro que a gente quer criar, esse movimento que pode ser liderado pelo RH, mas pedindo a responsabilidade de todos, de que a mudança vai ocorrer quando todos perceberem o seu papel nessa transformação. Você está falando assim, todos têm responsabilidade pelo que está acontecendo. Até mesmo o próprio funcionário de um reinvestimento na sua carreira. Exatamente. Mas todos têm uma parcela de responsabilidade. É isso aí. Nesse momento. Thais, tomara que a gente conseguiu responder um pouquinho para você. Tá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri